3, 4, 3, 4 5, 5, 6, 7, 8 Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou um poeta e não aprendi a falar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Porque não vê a realidade E eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando nas ruas Eu ando no cheque Por uma planta de julgada Dirijo meu carro Tomo meu brilhete E ainda tenho tempo pra cantar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar E ainda sou uma garotinha Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar Eu sou um poeta e não aprendi a amar